O Brasil vai doar mais de 2.300 toneladas de arroz como ajuda humanitária internacional à Cuba e à faixa de Gaza. A operação é do Ministério das Relações Exteriores, executada pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para isso, foram realizados hoje leilões de troca. Os produtores vão fornecer o alimento beneficiado e também serão responsáveis pelo transporte e embarque. Em contrapartida, a CONAB fornece uma quantidade maior do grão in natura. As entregas em Cuba e na faixa de Gaza vão ser feitas em novembro.